Oi, meu nome é Ana, sou coordenadora de pesquisa e desenvolvimento na FMC e trabalho no Innovation Center aqui do Brasil. Olá, sou Mariana, engenheira agrônoma, trabalho como representante técnica comercial na FMC em Sorriso, Mato Grosso. Olá, meu nome é Elizabeth, sou advogada, trabalho na FMC há cinco anos. Oi, meu nome é Marina, sou especialista da qualidade, trabalho na fábrica FMC em Uberaba. Meu primeiro turno começa quando eu acordo, trabalho com os meninos, estou no café da manhã, organizo, mochila, garanto que o dia deles vai correr tudo bem. Depois disso eu tenho o turno na FMC, longo, intenso, importante, que me completa, que me faz feliz. Ser mãe é meu maior orgulho, é a melhor coisa do mundo. A relação é assim como as reações, a gente tem a parte das reações explosivas, em que a gente tem as discussões, a gente tem as nossas diferenças, mas sempre com muito respeito, a gente se reconcilia e tem também as purpurinas das reações. É a parte boa onde a minha mãe sempre me inspirou e é essa mulher forte que está sempre do meu lado. E é isso, né? Eu só tenho que agradecer por ela estar do meu lado, por ter a minha mãe do meu lado e por nós sermos amigas e companheiras. Eu tenho muito amor de ser a mãe da mesa. E por ela, todo dia, eu apoio de uma mulher, vou trabalhar e vou enfrentar o dia a dia no campo, independente de ser mulher ou independente da profissão que ela buscar. E é que é um exemplo que a gente educa e isso só prevalece, prevalece a mim, prevalece a minha família, prevalece o meu trabalho. Eu sou mãe do Luiz Itório e trabalho na FMC na área de qualidade. Para você ter qualidade, você precisa trabalhar com amor. E aí a gente joga para o nosso dia a dia com os nossos filhos. E eu acredito que tudo que se faz com amor é resultado, o resultado é uma qualidade, é uma boa produção. Amor é a essência de tudo. Para mim, ser mãe, é ser amor. Orgulho imenso da dedicação e amor que exercem a mais sublime profissão do mundo, ser mãe.